Eu queria aqui me reportar aos 40 anos da anistia. Eu não tinha oportunidade de estar presente quando, em iniciativa da deputada Cocay, esta casa abordou aqui o tema. Eu queria aqui fazer justiça ao papel do homem pouco lembrado da história brasileira, porque teve uma atuação relevante da população do processo de abertura democrática e da provadistia, que foi o grande piauense Petro de Portela, que examina com isenção de ânimos os acontecimentos de 1979, veio que em 1978, Petro de Portela, como líder político, presidente do Senado, e muito influente junto ao presidente Ernesto Gásio, tem papel fundamental nas articulações políticas que levaram à extinção do AI-5 e, depois, em 1979, a elaboração do projeto de anistia. A abertura política teve nele um articulador polido, discreto, era um discreto, falava pouco, gostava de simular suas ações, guardava consigo segredos, não gostava... Aliás, Hélio Gasperi registra muito bem isso no seu livro, sobre os acontecimentos de 1964 e 1985. Ele não gostava de usar papel, certa vez, masculador do governo federal, do presidente Gásio, para discutir a sucessão nos Estados, ele, o presidente perguntou se ele não anotava, se não trazia papel para as reuniões, porque ele trazia tudo na cabeça, exatamente era o seu sentido do segredo, do sigilo. Falava pouco e o homem, de certa maneira, se tinha um certo desconforto em algumas áreas radicais da política brasileira, sobretudo do exército brasileiro, em alguns setores que tinham uma leadura, ele, com isso mesmo, tinha exatamente o cuidado de polir as suas palavras e de relatar as suas conversas com o presidente Gásio e, posteriormente, com o próprio presidente Figueiredo. Mas é um fato importante que, nas acusações políticas que levaram à invocação do AI-5, ele fez questão que vigorasse no governo do presidente Gásio. O presidente Gásio queria que vigorasse a partir da pós-presidente Figueiredo, ele disse, é injusto que se faça ainda o seu governo, o início da sua invocação, em homenagem ao seu papel para a abertura política do Brasil. Em janeiro de 1979, portanto, passou a deixar de ter vigência o AI-5, embora o presidente Figueiredo viesse uma posse somente em 5 de março daquele ano. Agora mesmo, num livro impecável desse grande chorador brasileiro, que é Carlos de Lerme Mota, ele lembra com muita propriedade naquelas articulações políticas de Petro e Portela, que levaram à anistia e à própria abertura política, ele começou também com a profissionalidade brasileira do progresso da ciência. Era sua preocupação, realmente, destacar a opinião dos cientistas do processo político de abertura do país e que conduziu depois à lei da anistia. Ele diz muito bem aqui o nosso Carlos de Lerme Mota, dizendo que Petro e Portela, liberal, que mais tarde será presidente do Senado, no governo gás, será importante papel na abertura de negociações com a sociedade civil, o Senado de Madrid e o Progresso da Ciência, por exemplo, fez paz em suas reações, com a lei da anistia e, para o fim, o regime ditatorial de então. Aí ele cita que o Petro e Portela começou com a Senado de Madrid e o Progresso da Ciência, presidindo na época pelo grande cientista Oscar Sala, secretário-perviólogo, ministro Edmundo Magalhães. E entre os membros da Senado de Madrid e do Progresso da Ciência, que com ele também conversaram, estavam os cientistas, o Dr. Paulo Pavão, o grande Mário Schenberg, um físico, talvez um grande físico, um dos grandes físicos da história do Brasil de todos os tempos, que o Portela Criar de Estado foi a sua morte, um homem que foi militante, partilho-comunista, mas um físico no sentido civilizatório das suas conversas, das suas discussões, impressionante, Carolina Bori, Moisés Luzeramvig e o próprio Carlos Guilherme Votto. Além do mais, a sociedade civil, as suas conversações históricas com o grande presidente da UAB, a sua figura histórica de Raimundo Faoro, que tem, inclusive, uma grande contribuição à história do patrimonialismo da sociedade brasileira. Barbosa de Mersubrinho, que era na época a presidente da Associação Brasileira de Imprensa, Dono Ivo Lauxcheid, que era a secretária-geral da CNBB, Dono Augusto Salles, que era o bispo cardeal do Rio de Janeiro e da própria, do movimento sindical, tinha que conversar com o próprio presidente dos sindicais metalúrgicos, o presidente Lula, e com quem, depois de assumir o Ministério da Justiça, tem a portada de entender o seu telefonema a respeito de que em Porto Alegre não está sendo cumprido a instinto em relação ao retorno à Câmara de Vereadores, dos jovens salvingando, de Assis de Lemos, amigo pessoal do então presidente do sindicato dos metalúrgicos soberano dos campos. Portanto, senhor presidente, o papel fundamental do Petrônio Portela na história da abertura política brasileira é fundamental. É basta dizer que o próprio Miguel Reale, convidado por ele para ajudar na elaboração do processo de anistia, descobriu propriedade de seu livro, de suas memórias, de um volume segundo das suas memórias, de que Petrônio sabia que a anistia, que naquele momento estava elaborando, não seria do projeto ideal, mas era o projeto possível do contexto da sociedade brasileira e que a evolução histórica das instituições brasileiras e do próprio país ia levá-lo ao sentido amplo e imenso. Olha, senhor presidente, mas só a anistia por si só. de agosto de 179 que tem Petrônio Portela o seu grande articulador do Congresso e do meio da sociedade civil foi uma grande festa da democracia que retornaram ao país logo de 1º de setembro no dia que entrava e vingou a própria anistia o nosso conhecido Fernando Gabeira depois a festa recepção do próprio senhor Daniel Brizola do senhor Miguel Reis e vieram a ser depois em 82 respeito ao de Rio de Janeiro e Pernambuco e o próprio Carlos Prestes então, senhor presidente é muito importante a apoderação de Marcos Antônio Vila tem que ser pouco repensar a história de ditadura porque, veja bem a partir de 79 essa festa da democracia levou ao governo do Rio oposicionistas célebres como o Brizola e o próprio Miguel Reis e o senhor Prestes ficou tranquilamente dando entrevistas artigos e falando sempre sobre os seus temas a sua ideologia senhor presidente então não poderia deixar de passar em branco essa homenagem aqui ao grande Petrônio Portela que morreu aos 54 anos de idade se fossem conversações com Aral Peixoto contra o crente e o Neve infelizmente o povo era registrado pela história até quem está crente morreu também desesperadamente no momento dramático em 1985 é até bom aqui assinalar que quem lê a memória o presidente de Gaza vê quantas vezes ele se viria ao Petrônio embora o que o entrevistou não tivesse noção exata porque falava em Petrônio e não dá continuidade às suas reflexões em que dizia que se tinha falado em Petrônio e que o Petrônio fez falta determinados momentos dramáticos da história da evolução do processo de abertura política do nosso país até porque a sua morte foi uma baixa significativa já no processo de abertura política registrada com muita propriedade por Marcos de Altonio Vila no seu livro A Ditadura à Moda Brasileira eram as considerações do presidente que eu queria fazer deixando registrar bem claro a posição histórica do grande Petrônio Portela do processo de abertura política do Brasil e sobretudo do processo de anistia que levou o abraço do povo brasileiro logo a seguir ao processo de consolidação do regime democrático muito graças senhor presidente pela atenção do processo